Música 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 Tem primeiro em Vitor Música 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 Obrigado. Obrigado. Pega a pena daqui também. Fora, Pinho, mora! Passa aí hein, galvo! Pega o pé dele, em vez da coxa! Obrigado. Obrigado. Se ele for não perder caminho, eu sou um amigo. Ele caiu e seu dinheiro. Eu sou um amigo. Vamos matar todo o pé dele agora. Agora ele defesou o lugar todo. Vai! Vai ser jeito da bonita. O povo primeiro é do lado dele. Faltam 30 segundos, mantém ele. Isso, é um bem. Joga a barriga no chão, bora, bora. Joga fundo, joga. Isso, isso, joga a barriga. Você aliviou a barriga, não aliviou a barriga não. Bora, João, continue jogando. Isso, respira. Bora, Vitor. Muito bom. Eu falei com você, é agora. Abraça a cabeça dele. Abraça a cabeça dele. Abraça a cabeça dele. Aí você tá deixando ele tirar pra que vai do seu. Você tem a praxão da cabeça dele. Viu, legal? Deixa eu ver pra aí, você viu? Não deixa pra baixo. Bota pra baixo, legal. Bota pra baixo. Vamos de novo. Um papelão na hora. Vamos de novo. É da hora. Nada é sua, Vitor. Bora. Vamos, bora. Não deixa... Assim, né, Vitor. Tá olhando pro fora. Tá comendo isso, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não deixa pra lá. Segura ele. Segura lá, ó. Não deixa pra ele. Isso. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça dele. Isso. Abraça a cabeça dele. Abraça a cabeça dele. Existe. Abraça a cabeça dele. Deixe, abraça a cabeça dele. Isso, isso, mas basicamente ele vai melhorar. Ele não assusta, ele não assusta. Massa transformou o seu tempo, isso, o que é somos? Mas basicamente ele... Aí você vai lá para baixo, 1 em 1, 2, 3, 3. Aí você vai lá para baixo! Aí você vai lá para baixo! Foi lá para baixo! Que coitê principal legal? Um problema do jogo! Um problema do jogo legal. Foi lá para o jogo legal. Foi lá para o jogo legal! Qual estava empreendendo, não? Não estava emprestado! O que você está fazendo? O que é o da Lula? O que é o da Lula? Legenda por Sônia Ruberti